Às vésperas do final de ano, 20.069 proprietários de veículos automotores em Foz do Iguaçu ainda não pagaram imposto sobre a propriedade dos veículos automotores, o IPVA, de 2024. O índice de inadimplência no município, segundo a Receita Estadual do Paraná, é de 16%. As dívidas de IPVA impedem a emissão do certificado de licenciamento do registro do veículo, documento obrigatório para a circulação de automóveis, motocicletas, ônibus, caminhões e demais categorias automotoras. Transitar sem o CRLV resulta em multas pelas autoridades de trânsito e na retenção do veículo até a regularização das pendências. Além disso, o não pagamento do imposto também impede a transferência de propriedade do veículo e dificulta a obtenção de certidão negativa de tributos junto à Receita Estadual. A frota este ano na fronteira é composta por 105.206 veículos, totalizando 150.188.272 em IPVA que devem ser recolhidos. No entanto, até o momento, 77.463 carros e motocicletas tiveram os valores completamente quitados. Outros 5.503 utilitários estão com cotas em aberto. Este número refere-se aos contribuintes que operam por parcelar o imposto. Os 20 mil restantes não efetuaram pagamento de nenhuma parcela.